A mídia tem um papel fundamental, que é a informação. Sem a informação, todos nós ficaríamos desorientados. Então, essa contínua cobertura da mídia, ela tem um papel importante nesse sentido, porque informa toda a sociedade sobre o que está, o que aconteceu, o que está sendo feito e o que será feito para auxiliar essas pessoas. No entanto, as pessoas que estiveram diretamente envolvidas, especialmente se são crianças e adolescentes, mas isso é válido também para os adultos que estiveram diretamente expostos à tragédia, estes devem evitar, por pelo menos umas duas semanas, esse contato contínuo com a mídia televisiva, principalmente. Especialmente aquela cobertura de apelo mais sensacionalista, porque essa exposição contínua em relação às imagens do que aconteceu, às imagens da tragédia, isso tem um papel que prejudica a recuperação dessas pessoas. No caso das crianças e adolescentes, especialmente as crianças, isso é ainda mais delicado. Os pais devem, deveriam orientar suas crianças a não ficar tão expostas à televisão aberta, especialmente. No caso da mídia, da cobertura pelo jornal, pelo rádio, a imagem não é o aspecto principal. Então, o tipo de informação é um pouco diferente. Mas a exposição contínua em imagens, isso é prejudicial. Um outro ponto importante diz respeito ao uso de redes sociais. De novo, o veículo é algo isento, é o uso que se faz disso. Existe algo muito prejudicial circulando em redes sociais, que são fotos, pequenos vídeos de situações daquele episódio, daquela situação toda na boate, no farrezão. Então, isso é algo muito ruim, realmente muito ruim. E há todo um esforço, inclusive, de autoridades investigando a origem dessas imagens e procurando retirá-las da rede. Tem um lado positivo das redes sociais, que é, para as adolescentes, em grande parte, e também para as crianças, é uma situação que pode ser de apoio social. As pessoas encontram algum apoio, encontram palavras positivas, através desse contato com amigos. Ele é ótimo, mas não substitui o contato presencial. Então, tudo bem, os adolescentes podem seguir usando, os adultos, redes sociais, mas eles não devem se limitar a isso. Eles devem também estar presencialmente com os seus pares, com os seus colegas.